Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos com mais uma partida aqui deliciosa Essa semana aí é a semana do Mikhail Tal Da nossa playlist Da saga dos campeões do mundo Desde lá de Labordunet Até Magnus Carlsen Essa trajetória toda Nós já estamos aí em Mikhail Tal Campeão mundial em 1960 Estamos aqui em 1961 Então o Mikhail Tal É o então campeão mundial O ano em que ele joga O rematch Contra o Mikhail Botvinnik Mas antes disso a gente vai ver Uma partida dele então aqui Campeão mundial jogando contra o Romantoran Albeiro Romantoran Albeiro Um jogador fortíssimo espanhol O campeão da Espanha O melhor jogador da Espanha Então aí um dos melhores do mundo Representando o seu país E vamos dar uma olhada então O Mikhail Tal está jogando aqui de negras E o curioso é que em geral Quem está de peças negras Procura o equilíbrio na abertura Se as pretas conseguirem o equilíbrio na abertura Já é uma boa missão cumprida Porque as brancas a gente sabe As brancas tem o primeiro lance Então isso de certa forma Não se sabe muito bem se isso é uma vantagem ou não Ter o primeiro lance Mas de certa forma facilita aí Ter a iniciativa Pelo fato de ter o primeiro lance Mas jogando contra o Mikhail Tal é o contrário Se você conseguir igualar na abertura Contra o Mikhail Tal Você já pode se considerar bem sucedido Vamos dar uma olhada aqui então O Romantoran abre aqui com C4 A abertura inglesa E a resposta aqui do Mikhail Tal É uma resposta direta aqui É a resposta E5 Ele não vai Aqui ele já define logo de cara com E5 Se ele jogasse um lance como Cavalém F6 Isso aqui poderia virar uma Índia do Rei Poderia virar uma Niso Índia Uma Índia do Rei aqui com D4 Por exemplo Aqui a gente teria aqui uma Uma clássica Índia do Rei Tá bom? Poderia acontecer dessa forma Poderia transpor então Também com Cavalo F6 D4 G6 Cavalo C3 Ao invés de Bispo G7 Para uma Índia do Rei Poderia ir para uma Grunfeld Com D5 Poderia Depois aqui de D4 poderia ir para uma Niso Índia Cavalo aqui com Bispo B4 Então todas essas possibilidades existem Depois de C4 Quando você joga o lance Cavalo F6 Mas aqui o Mikhail Tal Já define de cara Ele não vai jogar uma Índia do Rei Ele não vai jogar uma Grunfeld E ele não vai jogar uma Niso Índia Ele já define aqui Que ele vai realmente entrar na inglesa mesmo Nessa variante aí Do Peão do Rei E a partida então continua Cavalo C3 D6 Fechando aqui um pouco o Bispo Muito provavelmente aqui O Mikhail Tal vai querer jogar Com esse Bispo aqui em fianchetto G3 foi jogado F5 Então expandindo realmente Com os peões aí na ala do Rei Uma estratégia bastante ousada Logo de cara aí D4 Tentando então desestruturar aí os peões E4 Ganhando espaço Vale dizer que é bastante arriscado Fazer isso daqui que o Mikhail Tal Tá fazendo né Você já expor aqui o seu Rei Você já acelerar os seus peões Indo lá pra frente Tudo isso pode causar vulnerabilidades Fraquezas Que podem ser perigosas aí A longo prazo tá Mas a curto prazo incomoda né Pelo menos o Tal era um jogador psicológico Isso daqui já incomoda O jogador de brancas Logo de cara ele já tá com pouco espaço Ele não pode desenvolver aqui o Cavalo em F3 né Já tá com alguns problemas na posição A partida segue então com F3 Tentando resolver aí o problema do Cavalo Cavalo F6 adicionando uma defesa Bispo G2 E agora as brancas estão com 3 ataques aí no peão Somente 2 defesas Então o Tal captura o peão Com o E-Talman F3 Cavalo tamanho F3 Desenvolvendo então a sua peça E agora G6 Tranquilamente né O Mikael tá sem medo aí Tá com o Rei um pouco exposto Mas sem muita pressa Ele vai pra ideia aí do fianchetto E vai poder dar Roque tá Dá pra fazer isso por enquanto Porque não tá completamente aberta a posição Né Essa aqui a coluna E tá fechada Então dá pra fazer isso A partida segue com o Roque Bispo G7 E4 então partindo pro centro E depois de F toma E4 Cavalo G5 Aqui o Roman Na verdade não é que ele entregou o peão né Ele é Enfim entregou temporariamente né Porque agora esse peão aqui tá atacado Três vezes né E apenas uma defesa Então não tem como né Você defender mais esse peão Esse peão também não consegue chegar lá né Então vai recuperar o peão Agora é claro né Não dá pra você deixar o seu Rei aqui no centro Mikael Tal sabe disso né Então ele vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso Imediatamente E ele dá Roque Deixa simplesmente o Roman tomar o peão de volta Cavalo de G Talman E4 E depois de cavalo Talman E4 Agora a coluna F tá sendo desafiada Primeiro o Roman captura a torre Com torre Talman F8 E depois de dama Talman F8 Cavalo Talman E4 E com isso o Roman foi bem sucedido Em igualar na abertura né Em geral a gente fala que as pretas né Foram bem sucedidas em igualar Aqui não Aqui a gente pode dizer que o Roman foi bem sucedido Né É uma posição completamente equilibrada Né Ambos os jogadores aí tem o par de bispos As brancas parecem ter um pouco mais de domínio no centro No entanto o bispo aqui de casas escuras é bastante ativo Esses peões aqui Né Se esse peão aqui tivesse em C3 Seria um pouco diferente a história Estaria um pouco mais sólido né Mas estando em C4 Né Esse peão aqui de D4 Tá um pouquinho Pode virar um alvo agora E é exatamente isso que o Mikhail faz Mikhail Tal Jogando cavalo em C6 Atacando agora então O peão de D4 Vale observar que daqui pra frente A gente vai ver que todos os lances do Mikhail Tal são ativos E os lances do Ramos são reativos Tá Então isso significa que o Mikhail Tal Apesar de igual a abertura É ele quem tá com a iniciativa Começou a criar uma ameaça aqui em D4 As brancas tem que defender Bispo E3 Um lance de defesa Bispo F5 Mais um lance aí de desenvolvimento Um lance forte do Mikhail Tal É Abrindo aqui pra torre poder jogar Né Saindo do caminho da torre A torre vai vir pra E8 E vai ser uma excelente configuração de peças aí pro Mikhail Tal É Dama D2 Também podendo passar a torre Torre E8 E agora Um duplo ataque aqui no cavalo Bispo e a torre O Roman tem que fazer alguma coisa em relação a isso E ele joga aqui o lance cavalo G5 E a princípio esse lance pode parecer um grave erro Pode parecer um grave erro Se você já é um jogador aí um pouco mais treinado Um pouco mais atento Você já deve ter percebido aqui um tema tático na posição Se você ainda não percebeu Vale a pena dar pausa e se você quiser E tentar encontrar um tema tático aqui na posição Um tema tático bastante comum Depois que você vê esse tema uma vez Fica mais fácil de ver as outras vezes Assim como vários outros padrões táticos do xadrez Aliás É disso que se trata a tática De você reconhecer os padrões De combinação do xadrez E então espero que você tenha encontrado Parece que aqui as pretas ganham Uma peça com torre E3 Tudo leva a crer Porque você pode estar pensando mentalmente o seguinte Se torre toma aqui em E3 A dama toma E aí o bispo toma aqui em D4 Cravando a dama E ganhando a dama na sequência E portanto ganhando a partida Certo Correto Mas será que então já vai acabar tão rápido assim a partida? Será que o Roman não viu nada disso Quando ele jogou o cavalo G5? Na verdade o Roman armou uma armadilha aqui Muito interessante O Mikhail Tal Claro captura então em E3 É assim que a partida continua Mas agora o Roman não captura a torre E joga primeiro o lance intermediário aqui Bispo D5 check E aqui parece que o Roman descobriu um jeito de empatar A partida Por que gente? Porque aqui Rei H8 Cavalo F7 Foram os lances jogados E aí você fala Bom, agora o rei vai voltar aqui pra G8 Não tem o que fazer E aí depois de rei G8 Cavalo aqui vai ser um check duplo De bispo e de cavalo O rei não tem pra onde ir de novo Vai vir pra H8 Cavalo F7 E vai ficar aí o Roman Vai ficar muito feliz Que ele vai poder contar pra todo mundo Lá na Espanha Que ele empatou com o campeão do mundo Com o Mikhail Tal Com a lenda do xadrez Só que aí Vamos lá Vamos dar uma olhada o que aconteceu Então o bispo D5 foi jogado Rei H8 Cavalo F7 Muito provavelmente nessa posição O Mikhail Tal deve ter Pensado bastante aí Viu né Que a situação aí levaria a um empate Mas a gente sabe que o Mikhail Tal Não gostava muito De aceitar a condição de empate Ele prefere complicar Ele prefere criar o caos E será que dá pra criar o caos aqui? Será que o Mikhail Tal Tem alguma cartada Pra essa posição? E aqui o Mikhail Tal Tem que tomar uma decisão interessante Porque o empate Ele já tem O empate é o certo Vamos falar assim Agora Você pode se aventurar Por caminhos Arriscados Que não vão te dar garantia Nenhuma de vitória E é exatamente isso Que o Mikhail Tal gosta Por isso que ele joga o lance Dama Toma aqui em F7 Ele toma o cavalo Ele não quer o empate O Mikhail Tal Não se conforma com o empate E assume um risco gigantesco Aqui na partida Sacrificando a dama Pra cima do cavalo Aqui o Roman Provavelmente muito surpreso Ele não resta outra coisa A fazer a não ser Capturar essa dama E ele captura então Bispo toma em F7 E agora hein O que será que o Mikhail Tal Viu como é que ele vai continuar Aí a partida Ele tem que jogar Agora daqui pra frente De forma extremamente precisa Se ele quiser Criar oportunidades E não dá tempo aí Das brancas trocarem peças Ou aliviarem a posição Vamos ver como é que o Mikhail Tal Vai tentar fazer isso E se é que ele vai conseguir Ou não Vamos ver Torre D3 Então atacando aqui a dama E também pressionando O peão de D4 A dama está atacada Dama em E2 Portanto Quem sabe essa dama Consegue chegar Aqui em E8 Seria muito perigoso Se acontecesse O Mikhail Tal Tranquilamente Joga primeiro Com o Bispo Toma aqui em D4 Ganhando mais um peão Cheque A rei G2 E agora O lance Preciso lance Cavalinha E5 Esse lance bloqueia A dama Ataca O Bispo Traz mais uma peça Já são quatro peças aqui Próximas aqui ao rei O Bispo não está conseguindo ajudar A dama por enquanto está sozinha Tentando segurar Dar conta aí Dessa galera Que está chegando para cima do rei Aí do Romã E o Romã então tem que fazer alguma coisa Ele traz alguém Traz alguém que está esquecido aqui no canto Torre D1 E aqui se o Romã conseguir trocar A torre Já era para o Mikhail Tal Se ele trocar aqui a torre Fim de papo Fim de jogo O Romã vai ter anulado Todas as possibilidades de ataque Aí do Mikhail Tal Não adianta também você Trocar e depois querer capturar Aqui o Bispo de F7 Porque está caindo aqui o Bispo de D4 Também Então não dá muito para querer fazer isso daí Tem que jogar de forma diferente aqui E o Mikhail Tal Vai para o lance certo O único lance Que permite aí As negras continuarem com iniciativa na posição Que é o lance de torre E3 E agora a dama está atacada Mais uma vez O Bispo Vale observar que o Bispo está completamente solto aí no tabuleiro Mas esse Bispo de F7 também está solto E agora a dama está atacada Você vê que posição instável Está tudo ali Pendurado Torre E3 Então atacando a dama E agora Difícil de você achar aí uma casa para a dama E dama F1 Para que ela receba menos ataques Então dama F1 Parece um lance que faz sentido E agora o Bispo do Mikhail Tal Está atacado Como será que ele vai jogar essa posição E o Mikhail Tal Então vai para o lance Mais preciso da posição O único lance Que permite as pretas continuarem Mais uma vez com a iniciativa Que é o lance Bispo E4 Cheque E agora o Rei Tando em cheque O Rei Não tem muitas casas Na verdade ele só tem H3 aí Se ele vier para F2 A confusão aqui vai ser grande Tem mate em 2 Não pode vir aqui para F2 Se não Cavalo G4 Rei G1 E aí Torre toma G3 É cheque mate Vou mostrar para vocês Tá bom Cavalo G4 Rei G1 E aqui é um cheque mate Porque é um cheque duplo E o Rei não tem para onde ir Tá bom Então seria um belíssimo De um cheque mate Posição perigosa Então depois de Bispo E4 Só sobrou aqui A casa de H3 Foi o lance de jogada aqui pelo Roman E a partida continua então Mais uma vez O que jogar aqui né Se você O Bispo agora está protegido pela dama O Bispo do Mikhail Tal Está atacado Está pendurado E o Tal Mais uma vez vai para o lance Mais preciso aí da posição Com torre F3 Atacando a dama mais uma vez E também Atacando o Bispo E aqui o Albero continua Com dama E2 E mais uma vez Uma posição muito Perigosa e precisa O Mikhail Tal Não pode errar aqui Por exemplo Ele não pode jogar um lance aqui Como o torre toma A Bispo Ou o cavalo toma a Bispo Porque simplesmente vai cair O Bispo dele também Tá bom Todos esses lances Permitiriam a vitória das brancas O Mikhail Tal tem que ser preciso Do começo ao fim E ele faz um lance agora E o Roman Toran Albero Abandona a partida Se você quiser dar pausa E aí encontrar essa sequência Vale a pena Muito bonito Muito bonito aqui O lance do Mikhail Tal E espero que você tenha encontrado O lance jogado aqui Foi Bispo F5 E o Albero Abandonou a partida Gente Olha que partida sensacional O Mikhail Tal Assumiu todos os riscos Todos Com dama toma em F7 Jogou de forma Extremamente precisa Qualquer passo em falso ali A partida teria Ido por água abaixo Todos os lances Jogados pelo Mikhail Tal Dali pra frente Foram os melhores lances Inclusive checados Auditados com Stockfish Na versão Mais forte Então o Mikhail Tal Realmente é um monstro É um monstro Do tabuleiro E aqui Por que que abandonou Gente Aqui tem sequência De vitória Vamos lá Vamos ver o que acontece Vamos olhar as opções Bom O pinhão não pode cobrir esse cheque Porque o pinhão está cravado Se o rei resolver Vir aqui pra H4 As pretas O Mikhail Tal Teria o lance muito forte Aqui de torre F2 Tá Atacando aí a dama Ah vou tomar essa torre Então pra aliviar um pouco A pressão Aí vou tomar aqui Aí as pretas teriam Uma sequência muito bonita Aqui com cavalo E F3 cheque Tá O rei não tem pra onde ir Aqui ó Todas as casas estão tomadas Né Pelo bispo Pelo cavalo E pelo peão A dama teria que capturar O cavalo Portanto lance forçado E aí bispo em F6 Entregaria um belíssimo De um cheque mate Imagina que legal Dois bispos aí Dando cheque mate no rei Contra bispo Dama e torre Pra gente ver que o valor Das peças É bem dinâmico E pra gente ver como A questão da segurança Do rei Influencia na avaliação De uma posição Um rei aí todo Desmagadinho Tomando cheque mate Com dois bispos Seria bonito Mas Rafael Será que não teria mais nada Então Tudo bem Bispo F5 Não dá pra vir pra H4 Não dá pra cobrir com o peão Então eu vou jogar Rei G2 Bom Nessa posição também O Mikhail Tal Ficaria ganho Aqui com torre F2 Dando cheque Atacando também a dama E depois de dama Toma em F2 Bispo Toma em F2 Rei Toma em F2 Simplesmente Cavalo Toma em F7 E o Mikhail Tal Entraria no final De duas peças menores Contra a torre Que já são melhores Além do que Um peão a mais Seis peões Contra cinco Seria um final Vencedor Pro Mikhail Tal Ele não teria dificuldades Em levar uma posição Dessa Pra vitória Muito bonito Muito bacana Vou deixar aqui na posição Onde o Roman Abandonou a partida Sensacional A sequência E espero que vocês Tenham gostado Dessa partida E fica essa lição Pra todos nós A questão de assumir riscos Não tem como Um jogador Chegar ao nível De campeão mundial Se em um momento Da partida Ele não puder Assumir riscos São riscos Claro Extremamente calculados Não são riscos A qualquer hora A qualquer momento Riscos desnecessários Mas são O risco Certo Na hora certa É isso gente Muito obrigado pela audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Pessoal Valeu E até a próxima Tchau